Jefté, o Gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileage. Gileage também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo, você não herdará nada na casa do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tove. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passando algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileage foram buscar Jefté na terra de Tove. E disseram a Jefté, venha ser o nosso chefe para poder nos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileage, Vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Por que vem a mim agora, quando está em aberto? Os anciãos de Gileage responderam a Jefté, É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileage. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileage, Se vocês me fizeram voltar para combater com os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, Então, eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileage responderam, O Senhor é a nossa testemunha de que faremos como você disse. Então Jefté foi com os anciãos de Gileage e o povo e os pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Nispa. Jefté ouviu mensageiros, enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, O que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté, É porque quando Israel saiu do Egito, Tomou a minha terra desde Arnon até Jabuquê e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Vamos ler a partir do versículo 21, agora, 21 ao 24. O Senhor Deus de Israel entregou Seon e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. Israel tomou posse das terras dos Amorreus, que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos Amorreus, desde Arnon até Jabuquê e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel expulsou os Amorreus diante do seu povo de Israel. E você pretende ser dono dessa terra? Não é fato que você considera como a sua propriedade aquilo que queremos seu Deus lhe dar? Assim nós também possuiremos o território de todos o que o Senhor, o nosso Deus, expulsou diante de nós. Versículo 29 Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileage e Manassés e, passando por Minspa, de Gileage, foi até os filhos de Amorreus. Versículo 32 É uma leitura longa. Mas vocês precisam ler depois essa história novamente em casa. Porque tem várias lições dentro dessa história que nós precisamos aprender, que nós precisamos lembrar. Então dentro desse texto nós temos algumas informações super importantes que nós precisamos debruzar com vocês. Nós precisamos entrar na história do livro sagrado e entender o porquê estava acontecendo uma coisa como essa. No momento em que essa história estava acontecendo, os israelitas frequentemente abandonavam o Senhor e eles eram atacados por outras tribos, por outros povos vizinhos. O contexto de Juízes, capítulo 11, é um tempo muito caracterizado por ter uma liderança completamente descentralizada. Ainda não tinha rei, não tinha chegado o tempo da monarquia e ainda eles também estavam praticamente sozinhos no deserto, abandonando o Deus que os levou até a terra prometida. Mas no versículo 1 desse capítulo 11, nós encontramos uma primeira informação. Nós temos um homem, um homem de uma família. Nós temos um nome e o nome desse homem era Jefté, o Gileadida, da região de Gileade. Então nós temos um nome, ele se chamava Jefté e o pai dele se chamava Gileade. Mas a região também se chamava, tinha o mesmo nome. Filho e região eram do mesmo nome. A segunda informação que nós temos nesse primeiro versículo é muito interessante. O texto nos oferece, ele nos fala de um atributo, de uma característica, de uma habilidade que caracterizava Jefté. A Bíblia diz que ele era valente. Ele era valente. O texto no próprio versículo 1, no mesmo versículo, nos oferece uma terceira informação. E é muito séria essa informação. A primeira, o nome, ele tinha um nome, Jefté. A segunda, ele tinha uma família e uma região. E a terceira, ele tinha uma informação transcendental que veio ser o conflito de toda essa história. Uma mãe que não era legítima. Que não era a esposa oficial de Gileade. E ela era uma prostituta. O que tem a ver isso? O que tem a ver isso? Era uma situação tão comum, muitas vezes. Mas isso trouxe complicações enormes para essa família. No versículo 2, nós temos uma quarta informação. Nós lemos o texto. Ele tinha uma esposa. Ele tinha uma esposa. E no contexto, nós vemos que esse versículo 2, começa com um adverbio de inclusão na língua portuguesa. Um adverbio de adição. O versículo 2, começa com um adverbio que é tão bem. Tão bem. E esse também fala que ele tinha outros. Ele teve com essa esposa, filhos. Filhos. E a quinta informação do texto. Então, temos um homem de uma cidade, com uma, que teve uma relação extramatrimonial. E tinha filhos, nasceram posteriormente filhos dessa mulher. A Bíblia diz que os filhos dessa mulher fizeram algo terrível. Os filhos da esposa de Gileade fizeram uma coisa terrível. Eles expulsaram Gileade. Eles expulsaram Jefté da casa. Eles expulsaram Jefté da família. E o que leva o coração? O que leva a homens? Do povo de Deus? Do Israel? De Deus? O povo que, um tempinho antes, tinha passado o Rio Jordão com Josué. O povo que ouvia as histórias das coisas maravilhosas que Deus tinha feito. O que leva uma família a colocar um irmão para fora de casa? O que pode gerar esse conflito dentro do interior de uma família? E esses são os pecados que nós queremos trabalhar nessa noite com vocês. Inveja e ciúmes. O que pode levar uma família a colocar outros para fora? Inveja e ciúmes. No primeiro versículo, no primeiro versículo, nós temos essa informação importante. O versículo começa dizendo que Jefté era muito valente. Ele era um homem valente. Ele se destacava pela liderança e pela valentia dentro da sua própria casa. A inveja dos irmãos de Jefté foi um elemento crucial para levar eles a ter esse ressentimento tão grande e excluí-los da família fora daqui. Nós não queremos você aqui, porque nós temos uma herança. E nós não queremos compartilhar a nossa herança com alguém como você, filho de uma prostituta. Você pode ser muito valente, mas você não é legítimo. Queridos, o autor do livro Pecados Intocáveis, ele define inveja como uma percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimento de que alguém está sofrendo de algum privilégio. Podem entender como a inveja é uma percepção de que alguém está sofrendo de algum privilégio. E normalmente a inveja nos tenta, nos tenta no século XXI, em duas áreas. Primeiro, nós somos propensos a invejar pessoas com quem mais nos identificamos. E essas pessoas podem ser amigos nossos. Essas pessoas podem ser colegas de trabalho. Essas pessoas podem ser colegas do ministério na igreja. Essas pessoas podem ser irmãos da igreja. Essas pessoas podem ser irmãos de sangue. Na história bíblica aconteceu, irmãos de sangue se invejaram e colocaram um para fora. E os motivos para gerar inveja no coração do homem, eles são diversos. E eles são muito diversos. Basta a gente abrir as redes sociais e ver os amigos mais próximos de nós fazendo a viagem que nós gostaríamos de fazer. Basta somente ver um irmão da igreja desenvolver um ministério com sucesso. Basta somente ver que um líder tem mais habilidades do que outros para potencializar outros liderados. Basta somente que um dos nossos irmãos da família seja mais próspero que nós. Às vezes, um fogo dentro do nosso coração se acende e nos faz olhar com uma perspectiva mundana, com uma cosmovisão não bíblica, com uma coisa que vem somente do reino das trevas. Se, em primeiro lugar, nós somos propensos a invejar pessoas com quem mais nos identificamos, em segundo lugar, nós somos propensos a invejar pessoas que têm coisas que mais nos valorizamos. No caso dos irmãos de Jefté, o que eles valorizavam mais? A herança. Eles queriam aquela herança do pai. Eles queriam que aquilo ficasse só com eles. Nós notemos no texto quantos irmãos eram. Mas nós temos uma informação que Jefté era só um. Como que aquele grupo, em plural, no plural, que está escrito ali, os irmãos colocaram para fora só um, só um. Não podiam compartilhar a herança com ele? O coração humano, ele nos leva a fazer coisas terríveis. A Bíblia diz, não façam tesouros na terra. Às vezes, nós nos afastamos de pessoas e afastamos pessoas de nós por inveja das coisas que nós valorizamos, que são tesouros nessa terra, que são coisas que passam de um momento para outro, que são coisas tão sutis, são coisas tão simples, tão passageiras, que nos tiram o mais importante, a fraternidade, a alegria, a vivência de andar juntos na casa de Deus. Não pode viver feliz um coração que foca na herança de Renau. E não estou falando apenas de uma herança de dinheiro numa conta bancária. Estou falando das coisas deste mundo que a gente se foca tanto nelas e a gente coloca tanta ênfase nela e nós esquecemos que a nossa conta bancária, que o nosso principal alvo está na eternidade. Num momento, tudo se perde. Tinha um homem muito amigo da minha família, no povo onde eu nasci, dentro do meu país. Ele era dentista, um homem alto, a esposa linda, ele uma pessoa bem parecida, também parecia um casal de revista, com uma família maravilhosa, filhos lindíssimos. Um deles estudava comigo no ensino fundamental. Um dia, eles estavam dormindo, ele estava sozinho em casa, a esposa estava fazendo uma viagem, ele estava de plantão, na verdade, e os filhos estavam fazendo uma viagem. E teve um curto circuito, não sei se chama assim em português, no poste, que levava energia na casa dele. E a casa queimou, ele não soube, e ele morreu dentro da casa. Um homem com muito dinheiro, com muitos recursos, famoso no povo, tudo acabou de uma hora para a outra. Tesouros na terra acabam. O principal dessa família, da esposa e dos filhos, era o homem. Acabou. O principal dele era a família e os recursos. No momento, tudo acaba. Então, às vezes, não nos angustiamos, invejamos outros por coisas que terminam de um momento para outro. Mas nós valorizamos mais aquilo do que o coração está cheio. A Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 5, os versículos 19 ao 21. Ora, as sobras da carne são manifestas, imoralidade, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçeria, ojo, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensiones, fações e inveja, embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Amados, cuidado, alerta, abre os olhos. Às vezes, nós estamos andando pelo caminho com esses pecados dentro do coração. E a Bíblia diz, e manifesta são as sobras da carne. E o apóstolo Paulo nos coloca ali uma lista breve, com certeza. Nós sabemos que temos muitas outras coisas. Cuidado, nós podemos caminhar enganando pessoas. Mas Deus vê. Há muitos anos, eu ouvi uma ilustração de uma mulher que ela recebeu de presente um livro que ele contava a história de algumas das grandes catedrais da Europa. E nesse livro, ela chamou a atenção dela uma história de um homem que estava um dos construtores e essas catedrais tiveram mais de 100 anos para ser construída. Então, muitos dos homens que começaram a trabalhar, eles não conseguiram ver a obra terminada. Mas um desses construtores estava construindo, estava esculpindo um passarinho numa viga que seria coberta pelo forro da igreja. Ninguém ia ver. E era muito alto, também de baixo para cima, ninguém podia ver. E de cima para baixo, o teto estava e ninguém poderia ver. E os amigos falavam para ele assim, fulano, não faça mais isso, não perca o tempo esculpindo esse passarinho aí, tanto tempo, trabalhem em outra coisa, não temos preço. Ninguém vai ver, ninguém vai ver esse passarinho. E ele deu uma resposta que foi que chamou a atenção daquela mulher lendo a história e essa ilustração me acompanha todos os dias da minha vida. aquele homem respondeu, você está me perguntando por que que eu faço isso? Por que que eu perco meu tempo esculpindo esse passarinho? Eu tenho uma razão, porque Deus vê. Ninguém vai ver aqui, mas Deus vê. Eu estou fazendo esse passarinho nessa viga, lá no teto da catedral, porque Deus vai ver. querido, quando nós temos consciência que Deus vê, o nosso temor ao Senhor e do Senhor tem que nos levar a nos afastar daquilo que não agrada a Ele, porque Deus vê, Deus vê o nosso coração, Ele olha para o nosso interior, nós podemos vir aqui com muito perfume, com roupas lindas, nós podemos andar nos nossos melhores carros, nós podemos fazer as mais maravilhosas viagens. Deus vê o nosso interior, Ele sabe os pecados que nós carregamos e Ele vê desde a eternidade. No início da igreja cristã, quando as autoridades judaicas ainda mandavam e demandavam, Lucas, o evangelista, Ele conta que o sumo sacerdote, o sumo sacerdote e os saluceus foram tomados da inveja dos apóstolos. Por quê? Porque mais e mais judeus estavam aceitando a Jesus. Mais tarde, durante o ministério de Paulo, Lucas também registrou que os judeus da Antioquia se encheram de inveja de Paulo e Barnabé. Por quê? Porque grandes multidões se reuniram para ouvir a pregação de Paulo. Ciúmes e inveja eles caminham na mesma via, no mesmo caminho. Ciúmes é normalmente definido como intolerância com os concorrentes. Às vezes, o ciúme é tão grande que a gente vira intolerante. Não consigo estar do lado daquela pessoa. A voz me irrita. Tudo que fala parece falso para mim. Não quero nem estar perto. Não quero conviver. como isso é triste. Às vezes, isso é tão difícil que nós não conseguimos ser felizes porque os ciúmes e a inveja nos fazem afastar de pessoas como já falamos que nos amamos, que nos admiramos. E isso é muito, muito delicado. Existem situações que os ciúmes ele tem razão de ser. ele é necessário como em caso de alguém estar tentando roubar o cônjuge de outra pessoa ou o namorado ou o namorado. Aí nós temos que prestar atenção. mas a ilustração bíblica clássica de ciúmes é quando o rei Saúl tinha a que ele tinha de Davi. Quando Davi venceu o gigante e todo mundo começou a cantar Saúl feriu milhares mas Davi dez milhares. A Bíblia diz que o coração do rei ficou bem ensumado. Nós também podemos ficar ensumados se formos abençoados por Deus em alguma área da vida ou do ministério e de repente alguém aparece e consiga ter melhores resultados que nós. E isso gera no nosso coração ciúmes. Eventualmente ainda hoje inveja e ciúmes faz irmãos sair de casa. Que triste isso. Ainda hoje no século 21 ciúmes e inveja fazem que irmãos saiam de casa. Você soube de algum caso que algum irmão da igreja saiu da igreja por causa de ciúmes e inveja? Você conhece de algum caso que líderes se separaram por causa de ciúmes e inveja e foram para caminhos diferentes só por essa situação? Isso acontece ainda hoje. Mas Deus é o dono e se ele quer abençoar as pessoas ele dá habilidades que fazem dessa pessoa uma pessoa distinta em qualquer contexto. Quando Jefté foi embora de casa ele a Bíblia diz que ele era valente e no versículo 3 nós lemos e nós temos outras informações ricas que o texto oferece. Ele foi para uma outra terra ele não estava mais no território de Gileage ele não incomodava mais os seus irmãos eles estavam longe os irmãos conseguiram o que eles queriam e Jefté foi longe. Mas no versículo 3 nós temos uma informação ali e a Bíblia diz que ele se juntou com homens vacios e desprovistos de vinhos como eles como ele e ele saía com eles a Bíblia diz o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e a palavra hebraica que usou o escritor é a natim traduzida em homens completamente vacios não tinham nada eram igualzinhos a Jefté mas sabem que Jefté poderia ser um mais dele no final ele também não tinha nada mas Jefté virou o líder deles sabem por que pelas habilidades você pode sair de casa pode te colocar para fora você pode estar em qualquer lugar as tuas habilidades que Deus te deu elas vão transparecer em qualquer ambiente em qualquer contexto então nós não precisamos invejar pessoas pelas habilidades que eles tenham ou pelas coisas que eles consigam porque cada um de nós tem um senso tem uma quantidade de habilidade dada por Deus nós temos características únicas peculiares particulares eu não preciso ser como alguém para ser valorizado eu não preciso ser como alguém para ser aclamado ele possuía habilidades de liderança que se tornaram evidentes também para os anciãos de Gilead nesse texto nos lemos que num momento complexo os samonitas queriam atacar Israel e eles foram e falaram assim nós queremos as nossas terras as terras que Israel tirou de nós e vocês precisam devolver essas terras com paz nós não queremos lutar com vocês mas teria uma guerra com certeza porque aquelas terras Deus deu para Israel e eles não iam abrir mão daquelas terras e quem foram procurar as habilidades e as atitudes de Jefté eram tão grandes que os anciãos não encontraram outra pessoa como ele em Israel e eles foram para Tov e pegaram Jefté e trouxeram de volta convenceram ele luta por nós queridos quando uma pessoa tem o coração tem a mente ele tem a consciência de quem ele é não importa o tipo de mãe que ele tinha ele era da linhagem de Deus ele sabia que o Deus de Israel deu essas terras para ele ele sabia da vitória que ele teria se ele lutava com seu povo ele estava convencido que ele era do povo da aliança ele estava em qualquer em outro contexto andando com pessoas desprovistas como ele mas ele sabia quem ele era o caráter dele se revelou naquele momento ele falou eu vou eu vou mas eu vou ser o chefe de vocês se eu ganhar eu vou ser o líder de Israel ele fez que os anciãos concordaram com isso e ele virou o geral do exército de Israel revelou por que por que Jephth deveria ajudá-los por que ele deveria estar junto porque ele era do povo da aliança porque ele sabia que ele lutaria com os amonitas e teria sucesso a bíblia diz no versículo 29 uma informação importante Jephth não lutou com as suas próprias forças e habilidades isso apenas foi uma ferramenta que Deus usou para ele ter a vitória os israelitas ter a vitória a bíblia diz no versículo 29 o espírito santo deu poder a Jephth para derrotar aos amonitas alguém pode pensar que as lutas do povo de Deus podem ser liberadas carnalmente alguém de vocês pode imaginar e pode começar a falar assim a partir de hoje eu não vou invejar mais ninguém a partir de hoje eu não vou ter mais ciúmes a partir de hoje eu não vou falar mais mal de ninguém não quero mais isso nós não podemos sozinhos nós não podemos quando nós estamos falando vem nome na nossa mente a nossa língua começa a coçar e nós queremos começar uma conversa com o nome de alguém quando vem determinadas coisas na nossa mente essa é a nossa tendência porque nós temos uma condição dentro de nós nós somos pecadores então como lidar com a tentação da inveja ou dos ciúmes primeiro podemos sempre como em muitas outras áreas de pecados nos abrigar na soberania de Deus queridos o Espírito Santo veio sobre Jefté e ele lutou e ele ganhou nós precisamos depender absolutamente da soberania da soberania do Espírito Santo isso não é uma história apenas do livro sagrado essa história está escrita aqui registrada para nós aprender que nós devemos andar nele como ele andou ele hoje está em nós o Espírito Santo não vem mais sobre vocês sobre nós ele está em nós nós somos vasos de honra então ele está em nós precisamos reconhecer que é Deus quem nos concede talentos habilidades e dons seja bom naquilo que Deus o chamou seja você queridos quando eu estava nas aulas de catecúmenos sendo um adolescente eu aprendi o versículo que está em 1 Coríntios primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 10 versículo 31 eu decorei era obrigatório decorar e a Bíblia diz seja comendo bebendo ou fazendo qualquer coisa faça para a glória de Deus qual é o fim principal do homem glorificar a Deus e gozá-lo para sempre como nós podemos fazer isso se Deus deu a você o dom de barrer faça isso de forma excelente se Deus deu a você o dom de pregar faça isso de forma excelente se Deus deu a você o dom do serviço cozinhando fazendo faça de forma excelente porque isso que o Deus o mais importante para Deus então precisamos reconhecer seja você quantas vezes através desses anos todos 20 anos de ministério de tempo integral como missionário quantas vezes as pessoas me falaram Rônel você poderia deixar o ministério infantil e a formação dos professores se vir e trabalhar na plantação da igreja trabalhando com adultos somente deixa crianças não ele me chamou eu posso trabalhar com adultos eu sei que eu posso ter sucesso nessa área mas as crianças precisam e eu estou ali para esse fim Rônel você ainda trabalha nesse negócio de criança em 2008 um colega falou assim 2008 trabalho e para mim é uma alegria e para mim é um orgulho quando eu chego nas igrejas que me convidam para pregar aqui está Rônel que trabalha com crianças para muitas pessoas isso é uma é uma área da igreja desnecessária mas são as ovelhas do Senhor Jesus Cristo qual área você identifica que Deus te chamou Jefté era valente qual habilidade Deus deu a você para servi-lo seja bom não precisa invejar os outros porque eles desenvolvem ministérios ou trabalhos de alguma forma seja você e faça de forma excelente e Deus vai se agradar em todas as coisas na tua família seja você seja cuidadoso ande como é digno como o Senhor nos mandou tire esses pecados ocultos dentro do coração queridos antes de ontem na reunião dos pastores o pastor Fábio fez a devocional em Lucas capítulo 5 e ele usou uma expressão que eu anotei rapidamente que foi muito interessante para mim no contexto quando os discípulos estavam lavando as redes ele falou daquelas pequenas partículas pequenas coisas que ficam nas redes de pesca e ele comentou assim não deixe que coisas miúdas pequenas impurezas atrapalhem seu relacionamento com Deus e com os outros e essa expressão tocou muito no meu coração porque às vezes não são coisas grandes que atrapalham nosso relacionamento com os outros são coisas pequenas sutilezas coisas simples que entram no nosso coração através dos ciúmes e inveja e nós não tratamos e elas vão crescendo e nós ficamos com o coração amargurado e separado de Deus Deus não quer isso Ele quer que você brilhe de acordo a sua habilidade que Ele te deu e a valentia seja valente e professor seja o melhor professor e músico seja o melhor músico canta seja o melhor e o apóstolo Paulo ele nos incentiva prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios a arma contra a inveja e os ciúmes é lembrar que todos nós cristãos somos um só corpo em Cristo quando eu consigo olhar para meu irmão que ele faz parte do corpo de Cristo que ele faz parte da família da aliança que ele faz parte do reino onde um dia eu estarei para sempre jamais eu serei capaz de ferir de me denegrir ou me afastar ciúmes e inveja não fazem parte do fruto do Espírito eles são obras da carne que foi danificada no Éden como pecado mas o fruto do Espírito é amor alegria paz paciência bondagem domínio próprio são nove elementos do fruto que nós precisamos a cada dia ter isso em lugar de termos inveja daqueles que levam alguma vantagem sobre nós vamos dar honra a eles e aplaudi-los o melhor exercício o melhor antídoto para inveja e ciúmes e honrar aqueles pelos quais nós estamos sentindo isso Jefté depois de ganhar ele foi juiz de Israel durante seis anos ele é mencionado na lista da galeria da fé em Hebreus capítulo 11 nós não podemos ser livres dos pecados intocáveis sem o agir de Deus foi pela fé que Deus trabalhou no coração da Jefté para lutar com seu povo mas nós no século 21 precisamos de uma conversão genuína nós não podemos apenas com nosso conhecimento teológico tirar do nosso coração os pecados intocáveis e o Espírito Santo de Deus que agiu na vida de Jefté quem pode nos afastar desses pecados o conhecimento teológico ele leva ele nos traz à luz tudo o que é ruim e não agrada a Deus mas o Espírito Santo de Deus no coração do homem transforma ele transforma ele transforma e nós precisamos de uma conversão genuína para nós identificar esses pecados ocultos dentro do nosso coração e nos liberar deles para sempre caminhando a santidade e aí aspectos muito importantes para uma conversão genuína que nós temos que autoanalizar completamente e um desses aspectos é o arrependimento nós precisamos ter um arrependimento primeiramente intelectual nós precisamos reconhecer o pecado e a culpa diante de Deus quando você sente inveja e ciúmes você percebe que esses sentimentos são pecados quando nós sentimos inveja e ciúmes nós estamos cientes intelectualmente que esses sentimentos são pecados e o pecado nos separa de Deus segundo aspecto do arrependimento ele é emocional traz tristeza e contrição pelo pecado uma vez que nós identificamos que inveja e ciúmes são pecados e me afastam de Deus isso traz tristeza e contrição pelo pecado quando você comenta de algum irmão ou quando você sente aquele sentimento ruim no coração você sente tristeza você sente contrição pelo que você pensou ou falou se você não sente nós temos que fazer uma autoanálise porque o arrependimento que o Espírito Santo traz ele traz tristeza e contrição se você peca deliberadamente o Espírito Santo de Deus não está agindo em nós nós não podemos pecar deliberadamente porque o arrependimento ele também nos leva e ele nos traz a lembrança a fé o dom de Deus e essa fé também tem um conhecimento ele essa fé nos leva a reconhecer que eu sou pecador mas Cristo morreu numa cruz por causa desse pecado quando eu ouço isso em todas as pregações que nós ouvimos sobre o Evangelho que transforma a nossa tendência como cristãos é de novo a história não sei vocês provavelmente sejam tenham uma mente mais santa que a minha mas muitas vezes quando eu ouço pessoas ir a esse ponto do arrependimento através do Evangelho e trazem a vida de Cristo às vezes a minha mente fala assim de novo o Evangelho mas sabem porque de novo e de novo e de novo porque somente ele transforma nós não podemos tirar do nosso coração desejo como inveja ciúmes e fofoca se não é através do Espírito Santo de Deus nós não podemos nos liberar de nenhuma dessas coisas se não através da fé no Senhor Jesus Cristo é ele que nos convence o Santo Espírito dele que nos leva a pensar que ele morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados morreu e ressuscitou no terceiro dia para que você e eu fôssemos perdoados dos nossos pecados o arrependimento nos leva a crer na purificação somente através de Jesus de novo todos os dias todos os domingos enquanto nós oramos aqui confessando todos os nossos pecados é ele quem traz a memória o convencimento do pecado então precisa ser de novo e de novo somente o evangelho pode nos ajudar a viver uma vida aos pés da cruz procurando agradar o Senhor em tudo que alegria saber disso que quando temos sentimentos ruins como inveja e ciúmes ele nos lembra que o pecado nos afasta de Deus e ele nos ajuda a andar nele para sempre vamos nos colocar em pé e vamos orar nessa noite agradecendo o Senhor porque ele é e através dele do seu poder que nós podemos ser firmes andar como é digno da vocação que ele nos fez querido Deus que alegria enorme encontrar essas histórias no livro sagrado que alegria enorme quando nós pensamos em todos os pecados nós podemos ver que os nossos irmãos que os nossos homens que viveram de acordo a teu propósito também sofriram como nós hoje ajuda-nos Senhor através do Senhor Jesus Cristo a caminhar continuamente pela fé pela fé lembrando quem somos nós homens pecadores que constantemente sentem desejos iníquos no coração mas também através da fé ajuda-nos a lembrar a reconhecer que o Senhor Jesus Cristo teu filho morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados e que essa lembrança seja de novo e de novo em cada pregação quando lemos o texto sagrado enquanto ouvimos uma pregação no carro enquanto escutamos um cântico que a vida de Cristo nos ajuda a relembrar que nós somos purificados e santificados no Senhor ajuda-nos a entender isso ajuda-nos a ter uma resposta no nosso coração a querer andar puramente dignamente de acordo a vocação que fomos chamados ajuda-nos ajuda-nos a purificar nosso coração muito obrigado por essa noite muito obrigado porque o Senhor sempre fala conosco no nome do Senhor Jesus Cristo amém amém